O que se passa na cabeça do peão antes de uma final? Muito ansioso, é um título que significa muito para o competidor de montarizentores, o título de Barretos. Foram três dias de disputas até que o campeonato chegasse aos dez melhores. Alguns famosos, outros jovens talentos da montaria. Kaique tem 20 anos, é a primeira vez que disputa essa final. Muita gente quer, não, eu vou montar, eu quero ganhar lá, eu vou ganhar lá. Assim, eu só quero ter um bom desempenho no meu sonho, realizar o meu trabalho bem feito. As emoções começaram no sábado, na final da Liga Nacional de Rodeio. Ramon de Lima, de Rio Branco, no Acre, venceu. O menino da Amazônia ganhou o apelido de Jungle Boy. E vai disputar duas etapas de um dos rodeios mais importantes dos Estados Unidos, no Texas. É o sonho de todo competidor, né, montar na América. E o inglês já está arranhando? Isso, sem falar nem português, vai ler inglês. O momento mais esperado ainda estava por vir. Havia lua no céu e estrelas na arena da final internacional. O portão se abriu, começou o espetáculo. Dos dez peões, cinco caíram antes dos oito segundos. O campeão da Liga Profissional, Luciano de Castro, levou uma chifrada na testa e saiu cambaleando. O campeão mundial, Guilherme Marque, teve uma das maiores notas. Ele foi muito aplaudido e mandou recado para a galera. Aqui na marca de competidores é o Brasil! Mas havia um garoto no caminho. A última montaria. Ali no brete está Kaique Pacheco. Ele é o líder do campeonato. Se ficar em cima do touro os oito segundos, pode ser o campeão da festa de Barretos. E agora? O que acontece quando o boi cai no chão? O peão tem direito a montar de novo. E lá vai o Kaique. Meu Deus do céu! Oito segundos depois, o salto para a glória. Os pais invadiram a arena para comemorar com ele. Como é que tá o coração? Ah, na hora ali parecia que ia dar um piripaque. Foi demais a adrenalina. Essa fivela não tem dinheiro no mundo que pague. Prêmio de Barretos, 60 anos. Só tem a agradecer a Deus. O menino de Itatiba é o novo dono da fivela de ouro. Todo cowboy quer ganhar um evento de Barretos. Graças a Deus consegui realizar um bom trabalho. Essa consequência foi a fivela de ouro. Graças a Deus foi. Lembra que no começo ele disse que nem pensava em vencer o campeonato? Pois é, não pensava. Mas realizou. E além da fivela de ouro, o Kaique também levou pra casa 75 mil reais. Que beleza, hein?